e fala galera aqui é o e hoje e hoje eu vou jogar boliche que tá até com a bola aqui vamos ver se essa bomba não né já temos um boliche aqui ó embaixo do meu dedo se vocês estão vendo é uma lata de Pringles eu achei vamos começar aí passou perto vamos de novo não deu a curva a terceira vez agora eu pego mais rápido e agora vai sim ver se a volta é pela câmera também não foi vamos para a quarta vez não foi né quinta vou até fechar o olho não sei se apareceu porque eu preciso de fechar ela aqui na bola Sétima Que essa aí hoje foi feio Uma Voltei Mano, vou ter que ir mais perto Espera aí que eu vou um pouquinho mais perto Senão a gente fica aqui até amanhã É, pronto, cheguei mais perto E continuando, né? Cheguei, eu acho que perto é demais Bora, de novo Nem perto, mano Tô vendo que eu não sou uma Mandebolista aqui Já passou dois minutos E eu não acertei Nem a primeira Nossa Mais ou menos Aqui Se der a curva, mano Mais que hora Não, tá tão perto Mais que hora De novo Ó, a bola voltou pra mim Não é satisfatório Ah, não Que brincadeira Você não caiu Não O trem não acerta Que raiva Não, tá tão perto Não, tá tão perto Não, tá tão perto Cheguei mais perto Cheguei mais perto Já passou quatro minutos Pronto Cheguei mais perto Agora eu acho que vai Peraí Peraí Mano, tá tão perto Mano, tá tão perto E morrindo Tem umas Mais três Tem mais três Negócio ainda Eu não acertei Nem a primeira Aê, finalmente Pelo menos Pelo menos Põe aqui de novo E Põe mais um juntinho Põe mais um juntinho É isso Cadê a bola? Põe mais um juntinho Ah, não Mano, eu já tô forte demais Ah, gente Mesma coisa Se acertar só uma Aí fica só uma de novo, né? Aí eu tenho que acertar outra Já aconteceu isso Aí eu tenho que acertar outra Aí eu tenho que acertar outra Tá dando pra ver, né, gente? Tem esses buracos aqui Marrom assim no chão O negócio tá fazendo dar uma curva De novo De novo Ai, pelo menos A bola me dá muito caneta Agora eu tenho que acertar outra Vai, de novo Vai, de novo Esse 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 Espera Esse 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 Tá dando pra ver E aí Esqueci na terra A bola De primeiro Eu não sei que nem Eu não sei Como sempre Pode ver De segunda Também Também na terra Também na terra Que ótimo Espera aí, gente Chegando Você tá indo pra onde? Ai, não Ai, não Não sei de uma vez, Marrom Agora é Está dando um Dois Três Agora a última Partinha, gente Quatro Fica um pouquinho mais difícil Estão indo separar Dou a menino Duas 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 Mais último Olha Peguei Foi mal De novo né gente Eu tô no telefone Vou ver seguidas Daqui a pouco faz o registro Eu quero que você não explique até amanhã Que ódio Continua Quase Agora a bota deu pra você ir no ar Peraí Voltei, a bola me escondeu de mim Eu passei do lado dela, nem vi Não vai Mano, não é que brincadeira A bola acertou o negócio Só deu uma balançadinha De novo Só sei correndo Joga-te longe agora Vai Ai, misericórdia Gente, vou ter que chegar Mais pra frente Pronto Vai Mente brincadeira Aí Mente brincadeira Mente brincadeira Mente brincadeira Tchau Fui Mente brincadeira